É hoje, é hoje, é hoje, você é hoje, quer dizer que ganhar, ou estou? Hoje, eu tenho uma proposta, a gente se envolve, l 1300 de noite, nossa voz, eu sei que dá ter gosto, é todo mundo em quem eu encontro, que eu simplesmente tem que enxergar tudo bem, Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh